Ataque das Orcas a uma baleia jubarque, cena inédita na Reserva Extrativista Marinha de Aral do Cabo, ICMB. Incrível! Cena sendo registrada pela equipe de fiscalização do ICMB, a Polícia Federal. É incrível a cena. É incrível a cena. Reparem que a jubarque já está sangrando. É incrível a cena. 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 Amém.